A panela é farta, com franguinho daqueles que todo mundo gosta. De sobremesa tem um delicioso pudim. No armário não falta comida. Esta é a cozinha do Abrigo dos Velhos Professor Nissefro Pereira da Silva, em Anápolis. A instituição existe desde 1948, abriga 79 idosos de 60 até 101 anos. São seis alimentações por dia. O cardápio é diversificado e vem além também do pudim, com o que as meninas têm esse prazer de fazer. Isso é bom para nós e para eles também, porque às vezes eles têm vontade de comer. Então a gente tenta fazer o melhor aqui dentro da instituição. Além da boa comida, a diretora conseguiu no último ano trazer algumas atividades de lazer para os idosos. Teve festa junina com casamento e tudo. Essa música é de cada um de nós, sabe por quê? E até passeio no trenzinho da alegria. Foi uma verdadeira festa. Tanto a comida diversificada quanto as atividades extras só aconteceram graças à ajuda do Ministério Público de Goiás. Só no primeiro semestre deste ano, as promotorias criminais de Anápolis destinaram 1 milhão 200 mil e 730 reais a órgãos públicos e instituições credenciadas. O dinheiro é fruto das ações dos acordos de não persecução penal entre o Ministério Público e uma pessoa que comete algum crime sem violência ou grave ameaça e que tenha pena inferior a quatro anos. É um acordo que é celebrado entre o Ministério Público e o investigado, por meio do qual o investigado confessa a prática do crime e o Ministério Público indica algumas condições que ele deve cumprir. Se ele cumprir essas condições, o crime dele terá sua punibilidade extinta, ou seja, ele não responderá por aquele crime, ele não chega nem a ser denunciado por aquele crime, e se ele cumpre as condições. Caso ele não aceite, ele responde pelo processo e no final ele pode ser condenado ou absolvido. Se condenado, aquele crime passa a constar na ficha de antecedentes dele. E isso o acordo de não persecução penal traz como benefício, porque ele apenas consta como impeditivo para que o acusado, o investigado, celebre um novo acordo de não persecução penal no prazo de cinco anos. Todos os anos, o Ministério Público lança um edital de chamamento. Lá estão previstos alguns requisitos para as instituições serem beneficiadas. Entre outros pontos, é necessário ser órgão público ou empresa privada, mas sem finalidade lucrativa, e sim social. Depois disso, eles têm que apresentar um projeto de até 20 mil reais, com motivação, finalidade e cronograma. A Roselane já sabe o que vai fazer com os valores, que deve receber em breve. É a melhoria no pátio do abrigo. Nós aqui na coordenação pensamos em reformar a área de lazer, colocar piso, melhorar para eles, porque é onde eles também passam a maior parte do tempo. Mas há outros benefícios nesses acordos também. A instituição contemplada, além do financeiro, pode receber pessoas para ajudar em alguma área de atuação. São aquelas que devem cumprir como pena um número determinado de horas de serviços prestados à comunidade, seja com jardinagem, segurança, na administração ou na limpeza. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Anápolis, a APAI, já teve vários exemplos disso. Pessoas que foram, pagaram a sua pena, cumpriu um tempo lá, prestando serviço, seja na área estrutural ou na jardinagem, temos até na área da segurança, e que pessoas que ficaram amigas dos nossos colaboradores e se tornaram voluntários. Um caso que ficou conhecido e ganhou repercussão nacional foi o da maquiadora e digital influencer Larissa Rosa. Em junho deste ano, a Ana Polina postou um vídeo para um grupo privado em uma rede social, em que ela zomba de uma vaga destinada a autistas no estacionamento de um shopping em Goiânia. Gente, olha isso aqui, agora tem vaga exclusiva, vaga exclusiva para autista. Cara, o mundo está muito difícil, eu quero saber quanto que vai ter vaga para gordo estressado. O vídeo rapidamente viralizou. Mães e pais de deficiente que se sentiram ofendidos com as falas da influencer procuraram a polícia. Larissa se retratou nas redes sociais, mas precisou responder pelo crime. Como a pena foi inferior a quatro anos, ela conseguiu um acordo com o Ministério Público. Aceitou a proposta de pagamento de 10 mil reais a uma associação que atua na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E ainda vai precisar cumprir 360 horas de serviços comunitários. O caso da Larissa é um exemplo claro dos benefícios do acordo de não persecução penal celebrado com o Ministério Público. É uma ajuda para os dois lados, para a associação que vai poder contar com um trabalhador temporário e para o investigado que vai ter a oportunidade de aprender mais justamente sobre aquele universo que um dia ele acabou cometendo um crime. Muitas das vezes a gente observa que cometeu aquele crime por desconhecimento, às vezes num momento infeliz, às vezes num momento de dor, de forte emoção, e que não tem como voltar. E da maneira que vai prestar esse serviço, vai emprestar o seu dom, o seu talento, a sua inteligência, é a oportunidade que ela tem de pedir desculpas à comunidade pelo mal que ela causou.